Música Tem mulher pegadora, tem mulher que não é pegadora Então é no estilo pegadora Mas assim, tem uma história a letra ou não? Não, no estilo pegadora No estilo pegadora vai pegar a noite inteira Pode fazer fila que eu não tô de brincadeira Vou te pegar, vou te pegar, vou te ver, vou te pegar O que mais me chamou a atenção, primeiro, no caso da fala delas Foi a absoluta incapacidade de definir o próprio trabalho delas Quando você perguntou, por exemplo, mas qual é o estilo de vocês? O estilo pegadora Isso musicalmente não quer dizer rigorosamente nada As vezes o verbo não concorda com o sujeito E a rima funciona justamente porque é assim Porque é um português dito diferente do que a gente aprende na escola Por que você prefere fazer as letras assim? Uma vez que você gosta de português e conhece as regras Porque assim, é meio que a molecada que escuta, querendo não ter a gíria Querendo não, eles entendem melhor dessa forma, entendeu? Na verdade não é bem assim, não é que eu não gosto de funk Eu abomino funk Mas por que faz tanto sucesso, Regis? Faz tanto sucesso porque eu acho o seguinte Hoje a gente vive um processo Até eu falei isso num papo que a gente teve semana passada A gente vive hoje um processo de emburrecimento da população Muito grande Que passa pelo fato de um jovem como ele não gostar de ler Você vê que quando você perguntou pra ele Mas você lê, ele... É, eu até leio, sabe? Então passa por isso Então a gente vive um processo de emburrecimento Vocês gostam de ler ou não? Hoje a molecada é muito pouco ligada em adquirir cultura Muito pouco ligada Então quando você tem essa preguiça cultural Você acaba meio que exposto a uma série de sons Que são muito fáceis de serem assimilados Rimas É, rimas pobres Por exemplo, que nem o nosso mestre falou aqui Uma coisa é você criar composições em cima de gírias Isso é uma coisa que o hip hop, o próprio rap faz isso Muito bem A outra coisa é você cometer erros de concordância Gíria é uma coisa Erros de concordância gramatical são coisas completamente diferentes Da onde veio a inspiração pra essa música? A inspiração veio junto com o meu pai, me ajudou E procuro, igual eu falei, falar do que a molecada tem vontade de ter Do que a molecada gosta Que é isso aí Quem não gosta de ficar com o bolso esquerdo cheio de nota e outro também Quem não gosta de dinheiro? Dependendo de onde vem o dinheiro é bom, né? Sim, sim É importante Da onde vem o dinheiro e tal Incluindo o que ele falou O funk, por exemplo O funk aqui no Brasil Geralmente as pessoas compõem Mas é o único ritmo de música praticamente Que nós vemos Que fala sobre a injustiça brasileira Sobre a pobreza E sobre a felicidade que as pessoas esperam ter E correm atrás de um sonho Eu recomendo então que você ouça um pouquinho mais de hip hop O ritmo é fraco O anjo é igual a 228 milhões de fãs parecidos Na minha opinião Nada contra vocês meninas Pessoalmente Mas o som que vocês fazem É a prova viva Que nada é tão ruim Que não possa piorar O YouTube chega a um milhão A dois milhões de acessos Pois é, querida Mas isso é uma coisa muito interessante Porque quando você tem um vídeo Com dois milhões de acessos Não necessariamente são dois milhões São dois milhões de pessoas que gostam do vídeo Até se levou uma coisa muito interessante Tem muito artista picareta hoje Dizendo Ah, meu vídeo tem dez milhões de acessos Tem vinte milhões de acessos Só que as pessoas esquecem Que muita gente Muita gente Clica no vídeo justamente pra dar risada daquilo Pra ver Olha o quanto aquilo é ridículo E popularidade Não necessariamente é uma coisa boa Você pode ter dez milhões Como no caso de vocês, por exemplo Eu quero Até dou essa recomendação pra vocês Não se iludam Com o número de acesso de vídeo Porque desses dois milhões de pessoas Talvez um milhão e meio Tenham clicado Olhado e nossa senhora Por não votar Porque a maioria dos brasileiros Gostam desse ritmo De onde você tirou a informação De que a maioria dos brasileiros Gostam desse ritmo? É caro Você vai É caro É na rua É caminhar Balada 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 Comentagens Não Você analisar a coisa Sob ponto de vista da balada É um universo muito restrito Pra você falar De que mais da metade da população brasileira Ouve estar Mas hoje nós fazemos shows No Brasil inteiro Inclusive vamos pro estrangeiro Fazer show E todos Estrangeiro Como a Cris falou Nós estamos no Brasil O funk Como até nosso querido amigo A ser querido do funk Lá pra fora também Como no Brasil A gente está estourando Completamente Aonde vocês estão indo fazer show? A gente vai pra grana francesa Vamos pro Angola Angola Fomos pra Bolívia Temos contrato novamente Pra retornar Então está estourado Não adianta Não é só no Brasil Que ficou o funk O funk na verdade Você já se conheceu Pois bem, olha só Essa coisa do estar estourado mundialmente Primeiro é cacau Porque o fato de você fazer show Na Guiana Francesa Em Angola Não é sinal nenhum De que o funk está estourado no mundo Evidentemente Evidentemente que você Tendo uma carreira Aqui Ainda mais vocês meninas Que criaram um grupo Baseado na ideia de um empresário E é sempre assim Funciona Nunca os grupos surgem espontaneamente Tem sempre um empresário Tem sempre um cara Que arruma as meninas Arruma as meninas gostosinhas Não sei o que Bá, bá, bá E vamos E tal Vocês não compõem rigorosamente nada Tudo é Mas você quer concordar comigo que não só o funk Vários artistas Por exemplo Vários cantores de forró funk Tem um compositor que acompanha a música Por isso que esses artistas de forró também são muito ruins Mas é lógico que é pra mim Pra você Mas é claro que é pra mim Eu tô dando a minha opinião Eu vou Vou explicar pra você Eu não posso dar a minha opinião Baseado no que ele pensa Ou no que a Regina pensa Ai meu Deus Como é bom ser vida louca Quer fazer um comentário Algum comentário Quero fazer um comentário Mestre Na boa Eu acho que você precisa realmente fazer Entrar numa escola de música Sua opinião Minha opinião Claro que é minha opinião Porque foi uma das coisas mais desafinadas Que eu já ouvi na minha vida Você canta fora de tom da música O negócio Engraçado que eu faço três shows por final de semana Mas isso não quer dizer nada Você quer dar alguma dica Algum site Alguma Indica uma banda Não A dica A dica que eu quero dar Para as pessoas que estão nos assistindo Pais e mães Por favor Estimulem os seus filhos A ler Não importa Jornal, livro O que quer que seja Gibi 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 é sensacional É uma porta de entrada sensacional Porque assim Quanto mais o seu filho A sua filha ler Melhor ser humano Ele ou ela Vão ser Tá E eu queria dar um toque também Para as pessoas Não Mais uma vez Não confundirem Funk O chamado funk carioca Que é Por exemplo O som que as tequileiras do funk fazem Inclusive Esse sensacional hit Surra de bunda Coisa muito legal Não confundir esse tipo de som Com o verdadeiro funk Que foi feito por James Que é Esse que a gente está ouvindo É fácil Pois é Earth in the Fire É sensacional É sensacional Então Earth in the Fire James Brown O Raio Players Son Cadelic Então assim Não confunda Porque como diria o grande Tim Maia Uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa